Moraes, a segunda peça será The Wall, compositor Pink Floyd, arranjo Fábio de Souza Moraes. Eu esqueci de dizer que a escola José Mamete de Aquino, a banda, é regida pelo professor regente Paulo Henrique Costa. Desculpa, Paulo. Desculpa, Paulo. Desculpa, Paulo. Desculpa, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.